Vamos lá, correr sentado, você deixa de trabalhar a ativação aqui, você perde essa, digamos, amplitude do movimento, porque seu quadril está para dentro aqui, sua pelve está invertida aqui, está em retroversão, beleza? Você está entrando aqui, então eu não consigo alongar a minha passada, eu teria que jogar o meu bumbum para essa passada crescer para trás. Você está correndo aqui sentado, o pé naturalmente vai mais para a frente, você tende a correr mais com calcanhar, mais apoiado. É difícil correr na ponta do pé assim, correr desequilibrado com o quadril para dentro, né? O que tem que fazer nesse momento é alongar a musculatura, principalmente o anterior aqui, os flexores do quadril, para você conseguir jogar, né? Fazer com que essa pega fique posicionada da maneira correta e um trabalho maior para você conseguir acionar o seu quadril, principalmente o bumbum. Assim, uma coisa seria o trabalho para alongar, aumentar a sua mobilidade, né? Para você tirar daqui e colocar aqui o seu quadril, beleza? Ajustar ele, alongar a musculatura que trava tudo, fortalece a musculatura que segura aqui, ok? É mais ou menos por aí o passo a passo para você parar de correr sentado. Os educativos vão ajudar muito na consciência corporal. Mas se você não fizer esse trabalho de fortalecimento e de alongamento para ajustar a sua postura, dificilmente você vai conseguir corrigir realmente esse padrão de movimento. Ou corrigir não, ajustar o padrão de movimento, tá bom? Até a próxima!